Boa noite, minha gente! Estamos ao vivo! Hoje a gente vai falar sobre como fazer mudas e multiplicar suas plantas aí em casa para fazer as nossas plantas renderem, mas também em preparação para um evento muito legal que eu vou fazer com a Gabi aqui em São Paulo. Gabi já tá entrando aqui, já vou convidar ela para participar com a gente. E esse evento a gente vai falar um pouquinho assim que a Gabi entrar, mas vai acontecer dia 1º de outubro e vai ser um troca mudas. Então hoje a ideia é a gente ensinar vocês a produzirem essas mudas em casa para se prepararem para esse evento. Deixa eu chamar a Gabi aqui que acabou de entrar. Pronto, convidei a Gabi. E aí a gente vai contar um pouquinho desse evento para vocês, começando aqui. Oi, Gabi! Boa noite! Oiê! Boa noite! Boa noite, Mafê! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tudo! Que delícia! Ai, que bom ter você com a gente! Muito bom você estar aqui! Mais gostoso ainda vai ser falar para essa galera o que a gente vai... O que a gente está aprontando nessa live e o que a gente vai aprontar ainda. Exatamente! Vamos começar contando um pouquinho então justamente do evento, enquanto o pessoal vai entrando. Já tem algumas pessoas chegando aqui, mas eu estava começando a contar então que a ideia da live de hoje é a gente ensinar vocês a se prepararem para esse evento super legal que a gente vai fazer juntas no comecinho de outubro, dia 1º de outubro, que é um evento de troca mudas e sementes que vai acontecer numa praça ali na Zona Norte. E a ideia é a gente se reunir, celebrar a chegada da primavera, trocar as plantas, crescer nossas coleções em casa... Aumentar a coleção! Exatamente! Receber um presente tão gostoso que é você receber uma planta, um ser vivo ou uma semente, que é uma promessa de uma vida inteira ali naquele serzinho pequenininho, né? Eu acho que é muito legal a gente contar um pouquinho de onde surgiu esse evento, né, Gabi? Quer contar um pouquinho da história? Ele surgiu, claro, há uns 3, 4 anos atrás, né, Maffê? Foi mais ou menos isso? 2019! É, nós nos conhecemos no curso de urbanismo, Maffê fez de 2019, foi, né? Eu fiz o de 2018, mas a gente pensou no troca mudas em 2019. E aí, depois que você já tinha a Verdi, a gente ficou conversando, né, com a Thalita, que daqui a pouco tá por aí também aparecendo. A gente pensou muito em fazer um evento de troca de mudas, ou seja, era antes da pandemia. E daí, o que aconteceu? Quando a gente tava planejando realmente fazer, távamos vendo onde faríamos, né, aconteceu a pandemia e a gente acabou parando. E esses dias nós conversando, a gente falou, não, vamos voltar e vamos fazer esse evento acontecer mesmo. Então, nada mais é do que realmente uma celebração. A gente deseja que todo mundo que é apaixonado pelas plantas também traga um pouquinho a sua coleção pra que a gente compartilhe, né, e conte a história, né, então vai ser um momento de troca, de mudas, mas também pra gente compartilhar a história das nossas plantas, que eu acho que isso é tão legal. E depois da pandemia, né, a gente precisa desses encontros, né, a gente gosta bastante, então é uma celebração, é a celebração para o evento, né, afinal a gente não dá pra poder participar. Exatamente. Todo mundo pode participar? Oi? Nosso evento, todo mundo pode participar do nosso evento de troca de mudas? Todo mundo pode participar, né, é claro, tem que estar aqui em São Paulo, infelizmente, como vai ser presencial, né, e a gente, cada um vai levar suas mudinhas, não tem como participar de longe, mas todo mundo que tá aqui em São Paulo ou quiser estar em São Paulo nessa data pode participar com a gente. Só precisa levar algumas mudinhas ou sementes que você tem aí pra trocar e levar algumas com você também, né. É legal a gente falar que o evento vai ter hora pra começar e terminar, pra que a gente possa realmente concentrar todo mundo ali no mesmo horário pra ter o maior volume de mudinhas pra gente trocar, mas também pra gente se conhecer, trocar histórias, né, o que a Gabi tava comentando, da gente conhecer as histórias das plantas que vão estar ali, né, de como elas chegaram até a gente e poder realmente construir essa troca entre a gente. Então, quem se inscrever vai receber um e-mail explicando todos os detalhes e vai saber ali, vai ver direitinho todos os horários, o local, tudo certinho, pra não ter dúvida de como vai funcionar o evento no dia, né. É, nós decidimos fazer inscrição, o evento é gratuito, então não tem nenhum valor. A única questão, na verdade, são duas questões. A primeira é ter uma muda pra trocar e a segunda é fazer a inscrição, por quê? A gente resolveu limitar o número de vagas pra gente ter um controle um pouco maior também, pra gente saber quem tá ali participando. Então, é necessário fazer a inscrição. No final dessa live, a gente vai contar como faz a inscrição, que nada mais é do que preencher esse formulário e depois a gente conta direitinho como que pode ser feito. Mas, sim, as vagas são limitadas e aí a gente pede pra quem for se inscrever, realmente se inscreva sim, conseguir participar mesmo do dia 1 de outubro, das 10h ao meio-dia. Mas, vamos... Vamos falar de muda, então? Vamos falar de muda. Ah, as plantas? Vamos! A gente separou, então... Eu e a Maceia, a gente vai falar de estaca e de sementeiras. A gente vai começar com o estaquia, que é um processo um pouco mais rápido. Lembrando que hoje é dia 15, a gente tem aí até o dia 1, se você quer participar e correr. Pra fazer as suas mudas. Mas a ideia também não é só pra isso, é pra qualquer... Essa informação pode ser salva pra qualquer coisa que você precise. Então, eu quero começar falando de como a gente pode fazer uma estaca. O que é a estaca? Um pedaço de uma planta. Eu, por exemplo, vou mostrar uma estaca que dá pra fazer com suculentas. A minha suculenta, ela é a suculenta chamada suculenta fantasma. Ela chama-se fantasma porque ela muda de cor. Ela, quando tá numa luminosidade menor, ela fica azul. E quando ela tá numa luminosidade maior, ela fica rosa. Eu tenho duas. A que fica em ambiente bem aberto, ela tá bem rosa. E essa aqui tá azulada. Linda, né? Linda. Precisa de uma manutenção, né? Agora. Então, o que a gente pode fazer? Pegar um pedaço dessa planta. Vou mostrar primeiro com a suculenta, porque é mais fácil da gente entender. Então, deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui. Feche. Eu vou desabilitar os comentários aqui só um pouquinho, pra vocês verem melhor o que a Gabi tá fazendo aí. Ó. Vou pegar... Agora vocês vão só ver um pedacinho. Vou pegar essa daqui, ó. Deixa eu tentar pegar uma mais retinha, mas acho que não tem. Ela vai crescendo pra cima mesmo, ó. Então, essa. Tá vendo que ela tá peladinha embaixo? O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço dela. Vou cortar bem rente aonde ela ramifica. E eu já tenho simplesmente uma estaca. E aí, claro, eu posso começar a enraizar na terra ou começar a enraizar na água. Já enraizei essa mesma planta. Deixa eu subir vocês. Em qualquer uma dessas duas dá certo. Dá muito facilmente pra gente fazer. E o que que podemos fazer se não tiver profundidade? O vaso, você deixa mais estreitinho, né? Mais curtinho. Lembrando... É, mais juntinho, assim. Lembrando que, assim... Qual que é a questão pro processo de fazer uma estaca? A gente precisa de uma luminosidade mais indireta. Então, se a gente pegar, colocar num potinho... Vou fazer pra vocês. E deixar na luz do sol, o sol abundante... O que que vai acontecer? Essa planta vai acabar formando mais folha do que enraizando. Então, o hormônio do crescimento, pra ele descer, pra formar a raiz, precisa ter uma luminosidade menor. Ou seja, dentro de casa, é ótimo pra gente fazer esse processo. Então, essa é a primeira dica. E aí, a minha dica... O melhor lugar é o beral da janela da cozinha, né, Gabi? Nossa, não sei. A minha... A minha... A minha também, ó. Olha aqui, ó. E eu só faço os meus experimentos. Esqueço, viu? Fica lá. Vou cuidando mais do que esqueço de transplantar. Não façam isso. Não façam isso, gente. Tem que cuidar das bichinhas. É. Não é só trocar a água. Então, eu vou mostrar primeiro essa daqui, colocando direto na terra. E aí, eu vou mostrar o truque do rolinho de papel higiênico. Deixa eu pegar esse aqui. Ai, gente, esse é o melhor vasinho pra enraizar a coisa que existe. Melhor coisa. Biodegradável. Dá trabalho zero. Aí, você já planta com ele. Não precisa tirar do vaso. Maravilhoso. Não é? Olha só. Eu dobrei no meio. Então, como que eu faço pra transformar isso num vasinho ou numa sementeira, né? Num vaso de saco ou numa sementeira. Dobro no meio. Pego com uma tesoura e corto mais ou menos... Um centímetro de altura. De profundidade. E aí, eu viro ao contrário. Então, agora os picotezinhos ficam um pra cada lado, né? Aí, eu venho aqui. Picoto na mesma altura, mais ou menos. E pra fechar, é fechar a caixa de papelão. A gente sempre fecha a caixa de papelão em seguida, né? Então, um. O que vem em seguida é dois. Três. E aí, a gente vem... Encaixa. Encaixa. Quando a gente erra, é porque a gente pulou a sequência. E ele já tá pronto pra ficar em pezinho. Muito bom. Mas não é só isso, né? A gente precisa do quê? O nosso substrato. Substrato. Gabi, deixa só eu fazer um comentário aqui, antes de você continuar. Como os comentários estão fechados, pra todo mundo poder te ver bem. Quem tiver dúvidas, vai mandando aqui no pontinho de interrogação que tem embaixo da tela. Pra pergunta ficar registrada ali. Que aí, assim que a gente terminar a parte da Gabi, eu abro de volta os comentários e a gente já vê as perguntas que estão ali. Pra vocês não perderem a chance de perguntar, de mandar as dúvidas de vocês. Mas, ainda assim, conseguirem ver bem a tela. Então, quem tiver dúvida, vai mandando ali no pontinho de interrogação. Que a gente já responde todas as perguntas. Boa. E aí, pra escolher o substrato, tem que ser o quê? Bem soltinho. Soltinho. Esse meu, eu misturei com perlita. Perlita parece isopor. Dá uma certa aflição. Você sentiu, Maffê? Eu acho tão gostoso, na verdade, explodir a perlita. Eu acho uma delícia. Nunca fiz isso. É realmente... É apertar ela que ela esfarela, né? Ela é como se fosse uma pedrinha. Ela é um pó de rocha, quase. Não é, né? Mas, ela realmente esfarela, ó. E aí, não precisa de perlita, né? Assim, isso. É um substrato solto. Às vezes, a gente pode misturar areia. Então, encontre um substrato. Uma terra vegetal que seja mais sequinha. Que não seja tão grumosa, né? Porque as grumosas que formam bolinhas não são interessantes. Uma terra mais escura. E, geralmente, eu coloco uma parte de perlita, uma parte de areia e três partes da terra, do substrato. E mistura muito bem. Gabi, você já coloca adubo nesse substrato agora ou não? Não, né? Na maioria das vezes, não. Mas, pode pôr. É que tem que pôr menos, né? Senão, a gente acaba podendo queimar a planta. A mesma coisa que a gente vai falar da sementeira. Mas, pode sim. Se, de repente, ainda mais comprar, né? Às vezes, vem com adubo, não tem problema. Mas, o mais importante é a gente deixar a terra bem soltinha e seca, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro do meu potinho. E o truque, pra gente ter uma boa estaca se desenvolvendo, é não deixar o ar ao redor do raminho, do galhinho. Vou dar uma chacoalhadinha. Vou abrir um buraco, claro, com a tesoura. Não vai abrir com o galho da própria planta. Ah, mas isso é importante de falar, Gabi. Por que não pode abrir com o próprio galhinho da planta? Porque todo mundo espeta direto o galho da planta aí, né? É. Senão, a gente quebra, machuca. E aí, onde vai enraizar a própria planta, não dá certo. Nesse daqui, eu vou acabar tirando mais uma folhinha, tá? Só porque eu cortei e ficou sem profundidade. Vou tirar uma rodada. Claro, isso daqui a gente pode pôr na terra e ele vai enraizar também. E aí, eu venho e coloco o meu galhinho aqui. O truque é o seguinte, ó. Pra qualquer estaca ornamental, medicinal, comestível. Sempre que você for fazer, você vai lá e, ó, aperta ao redor. Vou precisar pôr mais. Pra não deixar espaço de ar, né? É. Não deixar bolha. Não deixar nenhum bolsãozinho de ar. E o outro ponto importante é que essa estaca, ela não pode ter excesso de umidade. Não adianta a gente fazer um substrato soltinho e deixar ele completamente úmido. Também não pode passar sede, né, Gabi? Também não pode passar sede. É, é um equilíbrio, né? É o eterno úmido, mas não encharcado. É. A dúvida de milhões, né? É, o ponto ideal. Deixa eu virar pra cá, pronto. Boa. Então, depois de um tempo, ela vai enraizar. Eu tenho uma aqui, ó, enraizadinha. Acredito que ela esteja enraizada, vamos ver. Porque a maioria das suculentas a gente também faz por estaca. A gente, às vezes, acha que faz por semente, numa produção comercial ou por folha. Mas demora tanto pra folha se desenvolver, pra semente, que não dá certo. Não é tão eficiente. Olha só, eu tenho uma que foi por folha, que a folhinha caiu na minha... Olha que belezinha. Tá só, a folha murchou, né? Que é onde eu tô segurando. E aí, tem os brotinhos. Mas esse daqui deve ter o quê? Uns cinco meses. Não dá, né? Demora bastante, né? Demora muito. E aí, deixa eu ver se esse daqui já tá enraizado. Ó, tá assim. Então, depois de um tempo, a gente sabe que a estaca tá pronta, quando ela estiver bem enraizada. E quando ela começa a enraizar, a gente já pode transplantar. Não, desculpa. Mudar ela de lugar, pra um lugar com maior luminosidade. Porque ela precisa de luminosidade pra desenvolver folhas também. Mas esse comecinho, né? Esses primeiros dias, 20, 30 dias, dependendo do tipo de planta, às vezes 10 dias, né? É essencial que a gente mantenha ela num ambiente de meia sombra. E daí ela vai enraizar. Vai regando aos poucos. A gente consegue fazer regar por capilaridade. Então, põe num potinho de água embaixo e ele vai puxando. Mas a primeira regra é sempre bom pôr de cima pra dar uma umedecida. Sim. E dá pra fazer de várias coisas. Uma feia, você tem vários aí pra mostrar pra gente, né? Tenho vários. Do que que você tem? Eu acho que é legal comentar, assim, que essa é talvez a técnica mais comum da gente reproduzir plantas, né? A estaquia. Porque ela é rápida, ela funciona pra maioria das espécies, né? E é bem simples da gente fazer. Então, eu trouxe espécies com tipos diferentes de caule pra gente ver que dá pra fazer pra todo mundo, né? Pra vários tipos. Então, eu trouxe aqui também uma suculentinha mais diferente da que você trouxe, que é os corações amaranhados. Ai, que linda! E é uma espécie que dá pra gente fazer da mesma forma, né? Então, quando a gente corta um cabinho dela aqui, isso também é uma estaca, né? Então, da mesma forma que a Gabi mostrou, eu posso enraizar esse galinho. Oi? Essa você faz na água ou na terra? Faço na terra direto. Ela tem um truque que é a questão de que a gente precisa manter ela em contato com o solo o máximo de tempo possível pra ela enraizar, né? Então, eu trouxe aqui, ó, um potinho. Também tá com um substrato bem soltinho, é diferente do seu. Esse aqui é um substrato pronto já, que é o Carolina Soil, mas também bem soltinho. Ele tem vermiculita na formulação, tem turfa. Então, ele é um substrato que fica bem úmido, mas ele não encharca. É bem interessante, porque ele fica úmido por muitos dias, mas é aquela umidade que você sente que ela não tá empapada, sabe? É bem legal esse substrato, principalmente pra fazer mudinha. Então, o que é o desafio aqui, né? Quando eu coloco o cabinho em cima da terra, ele não fica necessariamente em contato com a terra, como você mesmo comentou, que não pode ter oxigênio, né? Pode ter ar entre a terra e o... entre o substrato e a planta. E essa é uma planta que não adianta eu enfiar ela no substrato lá no fundo, porque ela tem raízes muito superficiais. Então, pra fazer a estaca dela é assim, ó. A gente só pousa o cabinho em cima do substrato, mas ele obviamente vai ficar fora, né? Então, o que a gente pode fazer? Pega um grampinho, isso aqui é um arame, né? Então, um aramezinho fininho, que eu dobrei como um grampo, mas pode ser um grampo de cabelo velho, pode ser um araminho de saco de pão, qualquer coisa. E aí, a gente pinça ela no substrato aqui, ó. Que aí eu vou garantir que esse pontinho aqui vai estar sempre em contato com a terra e ela vai enraizar aqui. Essas duas pontinhas, se eu não prender, talvez não enraizem, não tem problema. Mas nesse ponto aqui, ela vai enraizar com certeza, porque ela vai ficar em contato com o solo o tempo todo. Né? Então, esse é o principal truque pra enraizar esse tipo de planta, que tem fios muito compridos e fininhos. Vale pra colar de pérolas, colar de rubi, aquela suculenta golfinho. Todas essas plantas que são, né? Um cordãozinho, um fininho, né? E daria pra enraizar até na própria planta, né, Maffê? Que daí a energia não precisava estar desligada. Poderia só pegar da planta mãe, puxar pra planta filha e faz várias, né? Bem lembrado. Dá super pra fazer isso e dá também pra fazer isso no próprio vaso, se você quiser deixar ele mais cheio, né? Que a minha tava precisando de um corte de cabelo, então eu já cortei ali e já aproveitei pra fazer um monte de muda. Outro tipo de planta que é parecido, dá pra fazer a mesma coisa, mais ou menos, é a jiboia, né? Jiboia que ela já desenvolve raiz até no ar, ó. A gente não precisa nem plantar ela, né? Então, essa aqui também dá pra gente fazer estaquinhas, igual a Gabi mostrou, né? Cortar um pedacinho da planta. Normalmente é legal deixar pelo menos uns três nozinhos, né, Gabi? Umas três folhas, assim. E aí tira a última. E aí isso aqui pode ser enterrado na terra, ó. Essa aqui já tá até com uma raizona, várias raizonas. Só colocar isso aqui enterradinho no substrato. Ou pode até pousar ela sobre o substrato também, prender com esse clipe que eu mostrei aqui, esse grampinho. Ou pode enraizar na água, enfim. Jiboia é uma planta que vai, que vai, né? Super, é. Generosa. É. E trouxe também exemplo de plantas com caules mais durinhos, que também dá pra gente fazer, né? Você mostrou com a suculenta, que tem um caule mais fofinho. Eu mostrei outros exemplos aqui mais fofinhos também. Mas aqui, ó, o alecrim, que tem esse cabinho, né? Quase parece uma madeira, mas lenhoso. Ele também dá pra gente fazer a estaca mudinha do mesmo jeito. Então corta um pedacinho, ele tava assim na planta, né? Tira lá as folhinhas de baixo. Mais ou menos um, dois terços tira, né? Isso. E espeta isso na terra, ele vai enraizar. Eu não sei se você costuma fazer isso sempre, Gabi, mas eu gosto até de tirar um pouco mais das folhas pra ajudar ele a enraizar mais rápido. Então, ainda mais as plantas que são mais chatinhas pra enraizar, tipo o alecrim, eu tiro bastante as folhas que vão ficar na planta, deixo só um pouquinho, pra ela continuar fazendo fotossíntese. Essas molinhas, essas molinhas, não quero dizer o galho mole, a planta mole, mas as mais novinhas, que o galinho fica molinho, é importante a gente tirar, porque senão ela tem dominância. Então, o hormônio do crescimento existe dominância pical. Então, sempre quem tá em cima, tá pra cima, vai ganhar. Se você corta, você ajuda a mandar mais pra baixo. A enraizar, né? A enraizar, né? A acordar essas geminhas que ficam aqui pra baixo e se desenvolverem. Então, eu gosto sempre de tirar, assim, ó, bastante as folhas, deixo só um pouquinho, e aí é só espetar esse cabinho no substrato. Aqui, igual a Gabi fez, né? Lembra de não enfiar direto a planta na terra, abre um buraquinho, vai lá e espeta a nossa estaquinha, fecha e volta pra não ficar com ar, e tá feita. E aí tem que regar, né, gente? Plantou, regou, você já sabe. É, tem. E depois de um tempo, eu tenho uma aqui, ó, que é a erva Luísa. Ai, que linda. A erva Luísa já dá nada, né? A gente tava falando mais cedo, né, Maffê, dela. É. A minha tá dando flor. Agora que eu percebi, vai sair um caixinho de flor aqui, ó. Olha isso, bichinha. Nem enraizou ainda, já tá soltando flor. Nem enraizou. E essa é a grande dúvida que às vezes as pessoas têm, né, Maffê? Bom, primeiro, fiz enraizamento na água, né, não enraizou, mas é uma estaca na água. Nenhuma delas tá enraizada mesmo, soltou raiz. Mas eu sei que ela tá boa, por quê? Ela está soltando novos brotinhos. Então, às vezes, a gente se desespera e acaba descartando, jogando fora o galhinho, mesmo quando tá na própria planta, né, desculpa, na terra. E a gente, às vezes, se desespera e joga fora, mas é o tempo da planta. Então, tem plantas que enraizam mais rápido e tem plantas que enraizam mais dificilmente e só na terra. É. Sim. As duas que só vão enraizar na terra é a erva luísa, mas a gente pode começar o processo na água. E a mini rosa. Que uma pessoa me perguntou como fazia estaca de mini rosa nas perguntas, na caixinha de perguntas que a gente deixou. E é simplesmente da mesma forma. Eu deixei super peladinho, assim como a Maffê falou, tirar o máximo de folhas possíveis. Por quê? A folha, a função da folha nada mais é do que ajudar também nesse processo de troca gasosa, né? Ela vai perder água. Mas também ela não tem raiz pra repor tudo isso. Então, se falta raiz, não tem por que ter tanta folha. Não se preocupe com as folhas. E a maioria, então, das plantas a gente consegue. Plantas ornamentais, plantas medicinais, comestíveis. Eu tenho aqui, como última pra mostrar dessa técnica, uma fáscia. A fáscia é o ginseng brasileiro. Uma estaca ganhei da minha aluna Yuri. Ela me deu duas estaquinhas. Que estavam na água e já estavam enraizadas. E aí, uma eu coloquei na terra. Uma não, as duas eu coloquei na terra. Uma foi, outra não. Porque também eu deixei secar a terra. Essa daqui secou inteirinha, assim como essa. Eu poderia o quê? Falar, tudo bem, não deu certo. Vou jogar fora. Mas não, continuei aguando menos, né? Porque não tinha tanta folha. Tava bem sequinha. E agora, ela já está... Recuperou. Refleta de folha. Superou. Que linda. Desenvolveu. E a outra, agora, eu tenho certeza que não vai dar em nada. Vai dar em um galinho seco. Então, às vezes, a gente acaba acabando antes com as nossas plantas, né? É, então. É legal a gente falar isso, né? Porque cada espécie vai ter um tempo de enraizamento. Então, tem espécies que são super rápidas. Tipo, sei lá. Você colocar um galinho de manjericão na água. Três, quatro dias, ele está com raiz. Agora, um alecrim vai demorar uma vida. Porque ele é demorado mesmo. Né? Eu estou aqui também, ó. Com uma estaquinha de espada de São Jorge. Que quebrou uma folha da minha. Coloquei na água e esqueci. Faz, sei lá, uns dois meses que ela está aí. Essa semana que ela soltou raiz. E ainda assim, não foram todas, ó. São três estacas. É. Eu tenho uma bem enraizadinha já. Uma com uma micro raiz aqui. Não sei nem se é pra vocês verem. Ó. Ah, dá pra ver. Aqui. Ó. E a terceira nem acordou ainda. Nem. Tá lá, bela e tranquila. Sem nenhum pingo de raiz. Então, é a gente ter um pouquinho de paciência também com elas, né? Porque é aquilo, é um ser vivo. Cada estaca vai reagir de um jeito. Cada planta tem seu tempo, né? E a gente ter paciência e saber, né? Lidar com a nossa ansiedade. Aceitar. Aceitar a ansiedade. Essa da aquininha, você falou que demora. Demora muito. Eu tenho ela já saindo. Olha, tá enorme. Tá enorme. Eu só mantei ela na água. Já tenho uns quatro anos. Ela fica aqui. Eu ponho no potinho com água, vou trocando e pronto. Ela vai dando folha, caiu até uma. E é fácil. Uma que enraiza rápido também é a ficus lirata. Às vezes a gente acha que ela é uma árvore, uma planta grande, mas ela enraiza facinho. Essa aqui tá meio tortinha porque ela tá recebendo só o só de um lado. Eu preciso dar uma rodada. Mas é uma planta caríssima. E se a gente tem... Então, saber fazer reprodução das mudas também a gente tá uma economizada, né? Outra planta bilionária aqui, ó. Outra planta muda assim, ó. Bergônia. Bergônia baculata. Essa aqui, inclusive, vai pro troca-mudas, hein, gente? Quem quiser a pegônia baculata, já se inscreve no final da live. Mas, Fê, vamos só falar uma coisinha importante com relação à troca-mudas. Você não precisa ter uma muda rara. Você não precisa ter uma planta super diferente. É a estaca, a muda, a planta, a semente que você tiver na sua casa pra você fazer essas trocas. Às vezes, a pessoa que está indo lá, ela quer uma salsinha. E você tem uma salsinha. Exato. Exatamente. E, ó, eu te mostrar aqui um outro jeito da gente fazer aquela economia de energia pra planta. Que é cortando a folha, né? Então, a bergônia tem folhas muito grandes. Que gastam muita energia, né? Perdem muita água. Então, além de tirar as folhinhas de baixo, que eu tirei aqui dessa estaquinha, eu ainda deixei só quatro folhas. Poderia ter deixado até só umas três. E cortei essas folhas pela metade. Meio que no meio, né? Porque isso ajuda a planta a economizar energia. A maioria das begônias, a gente pode fazer muda pela folha. Mas a maculata não funciona. A maculata só pega pela estaca. Então, esse é o jeito mais fácil da gente reproduzir begônia maculata. É por estaquia mesmo. Boa. E agora, como que a gente faz sementeira? Se eu quiser fazer uma sementeira na minha casa. Falar de sementeira. Trouxe um exemplo aqui pra gente. Ó, trouxe aqui. E aí você vai completando, hein, Gabi? Pode deixar. Trouxe aqui uma... Trouxe aqui uma sementeirinha, ó. Isso é uma sementeira mesmo. Você compra como sementeira. Tem vários tamanhos de célula desse aqui. Tem por embaixo, né? Isso. Várias quantidades também. Então, você compra kitzinho que vem quatro. Às vezes dez. Às vezes cinquenta. Essa aqui é parte de uma que vem cinquenta. Mas eu gosto de cortar ela menorzinha, assim. Pra fazer menos mudas de uma vez, né? E esse aqui é um tamanho ótimo pra gente fazer tanto semeadura quanto estaquia. Porque ela tem uma quantidade boa de substrato aqui. Tem uma profundidade legal também. Então, dá pra... Por exemplo, se eu quisesse fazer a estaquia dessa begônia maculata mesmo, daria pra eu colocar ela nesse potinho. A profundidade dele é suficiente. Então, ele é uma sementeira bem legal. Mas você não precisa usar sementeira. Você pode usar literalmente qualquer pote que você tiver na sua casa. Como o próprio molhinho de papel higiênico que a Gabi ensinou. Desde que ele seja ou poroso, como papel, ou tenha furos no fundo. Eu não vou virar aqui porque vai cair terra em cima de mim, né? Enfim, mas ele tem furos no fundo. Tem que ter furo no fundo, gente. Vaso sem furo é cachepolha, gente. Não é pra gente usar pra plantar as coisas. Só pra enfiar dentro e deixar bonito na sala, né? Só decorativo. E aí, como a gente prepara uma sementeira, né? Então, isso aqui poderia ser uma sementeira. Esse potinho. Um potinho de plástico reutilizado da cozinha poderia ser uma sementeira. Só não é legal ela ser muito profunda. Porque o que vai acontecer é que vai acumular muita umidade ali. Isso pode prejudicar o desenvolvimento da planta que vai germinar ali, né? Porque ela ainda não vai ser muito novinha. É um bebezinho de planta, né? Então, não tem raízes muito densas, formadas. Então, é legal a gente pensar nesse equilíbrio de não ser grande demais, nem pequeno demais pra permitir o desenvolvimento da planta, né? Então, por isso que eu gosto mais desse tamanho de sementeira do que daquela célula pequenininha que é mais comum da gente achar. Minha, é muito difícil. É um desafio. Porque acaba a água muito rápido. A planta fica, às vezes, pra fora. Mais pra fora do que pra dentro. Realmente, uma sementeira é muito melhor. É, eu gosto mais dessa maiorzinha do que daquela. Aquela é mais fácil de tirar. Essa aqui é meio chatinha de tirar. Por isso também que eu corto ela em grupos menores. Porque ela, como é mais grossa aqui embaixo, você tem que apertar e empurrar pra cima pra sair depois o torrãozinho intacto. Aquela é mais fácil porque, como ela já é triangular, você só aperta e já sai o torrãozinho inteiro. Mas eu acho que vale mais a pena usar uma sementeirinha um pouquinho maior como essa pra ter mais espaço pro desenvolvimento das raízes enquanto a muda tá se desenvolvendo. E aí você consegue tranquilamente transplantar ela daqui só quando ela já estiver com uns 10, 15 centímetros. Porque ela vai ter espaço e umidade suficiente pra enraizar aqui dentro, né? Então é esse dilema que a gente precisa equilibrar aí. Profundidade suficiente pra planta se desenvolver, mas não tão profundo a ponto de acumular excesso de água e apodrecer a raiz antes dela germinar. Ou apodrecer as raízes da plântula, que é o bebezinho que nasceu ali, tá? Eu vou deixar os comentários abertos pro pessoal poder ir fazendo perguntas. E Marce, esse substrato que você usa tem adubo ou não? É, eu uso o mesmo substrato que eu mostrei da suculenta, do Corações Amaranhados, é o que eu tô usando aqui. Que é um substrato bem soltinho também, Carolina Soil. Olha, ele é quase como se fosse uma nuvenzinha. Ele é bem, bem leve, bem soltinho, ó. E ele fica úmido, mas sem encharcar. Então ele é bem legal pra germinação, porque ele consegue garantir umidade constante pra semente por bastante tempo, sem ter esse efeito do encharcamento, sabe? Então isso é bem legal. Uma coisa que a gente precisa considerar quando vai fazer germinação é a qualidade e a origem da semente, né? Então quando a gente usa sementes da nossa casa, legal, né? Eu sei de onde vem, eu sei como ela foi cultivada, né? Aqui eu tenho sementinha do meu feijão borboleta, tenho semente da minha tagete, né? Então eu sei exatamente como essa planta foi cultivada. Mas a gente às vezes vai cultivar plantas de sementes compradas, né? Então eu comprei lá um pacotinho de semente. É importante a gente olhar algumas informações que vêm no pacote pra garantir que a germinação vai dar bom, né? Às vezes a gente compra uma semente, vai lá germinar e a bichinha não germina de jeito nenhum, né? E aí várias coisas podem acontecer, né? Quando a gente olha aqui no verso da embalagem, tem várias informações úteis aqui e aqui, né? A primeira delas que a gente tem que olhar é a região que a gente tá e a época do ano. Porque tem plantas que eu não posso semear o ano inteiro aqui em São Paulo, por exemplo. Elas não vão germinar. Então não adianta, eu posso semear ali na minha sementeira, mas ela vai levar uma vida pra germinar. Ou não vai germinar bem, ou se germinar não vai se desenvolver bem. Então a primeira coisa é a gente olhar esse mapinha, né? Com as cores aqui, os meses do ano, pra gente saber quando semear cada espécie, né? Aí aqui embaixo a gente ainda tem outras informações muito importantes que pouca gente observa, que é a data de validade da semente, né? Então às vezes a gente compra aquele pacote de semente, deixa lá guardado uma vida inteira, vai pegar três anos depois, a semente tá vencida. Pode ser aquela germina? Pode. É, às vezes pode estar até mofada. Pode ser que ela germine? Pode. Mas existe um negócio que vem escrito aqui, ó, que a taxa de germinação, aqui ó, no caso dessa aqui que eu tô, é 92%. O que vai acontecer se você pegar uma semente vencida há quatro anos? Essa taxa com certeza vai ser menor. Então essa taxa significa que de 100 sementes que eu plantar, 92 vão germinar. Se eu pegar uma semente muito velha, ao invés de 92 vão germinar, sei lá, 40 sementes em 100, 30 sementes em 100, não sei, não tem como a gente saber isso justamente porque a data de validade já expirou. Então a gente precisa ter esse tipo de atenção. E armazenamento correto, né, Maffê? Como que você faz pra armazenar? É, eu, o importante é a gente sempre guardar em local, né, arejado, protegido de luz, e dependendo, se você for guardar por muito tempo a semente, eu coloco até na geladeira. Dependendo das sementes que forem, principalmente semente de hortaliça, que é muito pequenininha, muito delicada, eu embrulho em papel toalha pra não pegar umidade, boto dentro de um saquinho plástico e deixo na geladeira. É, eu só deixo, as minhas só ficam na geladeira. É legal a geladeira porque pra planta ela entende que é o inverno, né? E na maioria das plantas elas vão germinar na primavera, verão. Então a hora que você tira da geladeira, você tá enganando ela, né? Então alguns dos, das quebras de dormência, um tipo de quebra de dormência é essa, né? Colocar no frio e depois colocar no calor. E ó, vou falar que alface só germina se você fizer isso aí. Não importa se o pacote fala que você não precisa fazer, alface só vai germinar se você enfiar ele na geladeira. Segredos que nunca ninguém te conta. Né? Bom, uma vez que a gente entendeu essa informação, escolheu o que a gente vai plantar, a semente tá na validade, ou então escolheu a semente do meu jardim, que é que é importante a gente observar. O tamanho da semente, né? Então, olha só, deixa eu pegar aqui uma semente de abóbora pra vocês, pra gente comparar, né? Então tô aqui com um pacotinho de abóbora cabotear, né? Todo mundo conhece semente de abóbora, mas é pra vocês compararem mesmo o tamanho. Vou pegar uma sementinha de couve, que era esse pacote que tava na minha mão. Porque a gente tem aquela ideia de que, ah, eu preciso enterrar a semente pra ela germinar, né? Então eu vou lá, abro um buracão, boto a semente lá no fundo, e aí a coxinha fica lá sufocada. Eu não sei nem se vocês vão conseguir enxergar. Mas olha o tamanico da semente de couve. É do tamanho de uma sementinha de mostarda. Quem já usou mostarda em grão? E olha o tamanho da semente de abóbora, né? Eu posso enterrar essas duas sementes na mesma profundidade? Óbvio que não, né? Então, a profundidade na qual a gente coloca a semente vai fazer toda a diferença na germinação dela ou não. Então, na hora que eu escolhi a minha semente, eu preciso saber se ela é uma semente pequena ou grande. Porque a gente tem que colocar a sementinha numa profundidade mais ou menos duas vezes maior que o tamanho dessa semente. Então, imagina essa micro-semente aqui. Eu não vou enterrar. Pra calcular. Né? Eu vou colocar... Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou colocar ela em cima do substrato aqui. Não vai dar nem pra vocês verem de tão pititica que ela é. E eu vou só o quê? Trazer um pouquinho de substrato na cima dela. Super delicado. Eu não vou apertar, eu não vou afundar. Igual a gente faz com a estaquinha que a gente quer fixar bem ela no solo. Eu não vou fazer isso com a semente. Porque ela precisa usar toda a força que ela tem lá dentro dela pra romper o substrato. Então, se eu compactar demais aqui em cima, ela vai ter dificuldade pra fazer essa germinação. Então, é um negocinho assim. É uma salpicadinha de substrato que a gente vai colocar por cima. É uma temperada. Já uma sementona de abóbora, olha o tamanho dela, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa sim, eu vou lá, vou abrir um buraquinho. Vou colocar ela lá no fundo, né? E aí, eu vou cobrir. Aí sim, essa aqui eu vou fazer um buraco. Então, é importante a gente conhecer o tamanho das nossas sementes. E o que que a gente... Pra gente saber exatamente como que a gente planta cada uma. Pra garantir, como eu comentei, né? Cada semente tem sua taxa de germinação. Pra garantir uma germinação legal, é bacana a gente colocar pelo menos umas três sementes em cada buraquinho. Com isso, a gente garante que pelo menos uma vai germinar. E depois de germinar, a gente precisa escolher. Né? Que fica. Fazer o raleio, o desbaste. Exato. É bem comum, como a gente coloca três sementes. E normalmente, as sementes estão boas, né? Na maior parte das vezes, as sementes estão boas. Então, elas vão germinar. Por isso que a gente também não pode colocar dez sementes. Porque senão, vai nascer aquele tufo de planta aqui. A gente não consegue nem escolher. Mas vamos dizer, germinaram minhas três abóboras aqui. Eu vou escolher a que tá mais forte, a que tá mais vigorosa, a que tá mais bonita. Vou vir com uma tesourinha limpa, de pontinha fina. E vou cortar lá embaixo as que eu não quero que se desenvolvam. E isso é fundamental de fazer, gente. Não adianta ficar com dó. Falar, ai, coitada da plantinha. Vou deixar desenvolver as três pra ver o que vira. Vai acontecer que eu vou morrer as três. Exato. E quem tem muita dó, o que que faz? Coloca uma. Não germinou. Isso, exato. Substrata pra outra coisa. Exato. Mas, ó, vou falar assim. A maioria das mudinhas de plantas comestíveis são comestíveis. Então, na hora que você faz esse raleio, você pega esse brotinho, que é um mini green. Enfia ele na salada e tá tudo certo. Você vai comer do mesmo jeito. Só não precisou esperar a planta ficar adulta. Então, não precisa ter dó de cortar. Vai lá, corta sem dó. A planta vai desenvolver mais bonita, mais saudável, né? Mais forte. Com mais espaço. Exato. Com mais espaço. Porque se a gente não faz isso, a gente acaba arriscando morrerem as três plantas. Porque ela não vai ter espaço pra desenvolver o sistema radicular. Ela não vai conseguir crescer de forma adequada ali. Então, é importantíssimo a gente fazer esse raleio depois que as nossas mudinhas germinam. Então, ali com pelo menos o segundo par de folhas já formadinho. Aí a gente pode fazer essa escolha e deixar só a mudinha mais forte. O que mais que eu queria falar de semente? Ah, é a gente pensar que semente não é só o pacote que a gente compra. A gente tem um estoque infinito de sementes pouquíssimo explorado e gratuitas. Gratuitas não, porque a gente já pagou por elas. A gente já normalmente não usa essas sementes. Que são a nossa cozinha, né? A nossa cozinha é lotada de sementes que a gente pode germinar em casa. Aproveitar pra multiplicar, plantar e se alimentar dessas sementes. Aqui eu tô com um exemplo de uma semente de abacate que já tava germinada dentro do abacate a hora que a gente abriu e eu botei num potinho de água pra ela soltar o broto aqui, porque eu fiquei com dó. Mas a gente pode usar milho de pipoca, feijão, ervilha seca, grão de bico, tomate, morango. O que mais, Gabi? Pimenta, quiabo. Pimenta, quiabo. Batata, aquela batata brotada, verde na fruteira. Você não vai comer aquilo, pelo amor do santo Deus. Você pega e planta aquela batata. A batata doce que soltou rama, planta a pontinha da batata doce. Você pode até comer o resto da batata doce. Corta só a pontinha dela lá e planta ela na terra. Vai fazer outra batata doce. Então a gente tem um estoque infinito de sementes na nossa cozinha que pode aproveitar, inclusive, pra fazer mudas e pra plantar o que a gente consome. Se tá na nossa cozinha, o que a gente consome, né? Poder multiplicar essas coisas ainda é um jeito de economizar, além de tudo, né? Não tem desculpa. A gente tá com sementes e partes brotáveis a um palmo de distância. Então dá pra fazer muita coisa. Dá pra brotar. Eu trouxe aqui. Não é o momento desses rizomas estarem brotando, né? Eles vão brotar mais no momento... É quando a gente coloca na terra, né? Na verdade, a gente colheu agora. E quando a gente coloca na terra é quando o tempo chuvoso. Ou seja, ainda vai vir. Esse é de cúrcuma, açafrão da terra, de gengibre e de zeduária. A gente pode usar também essas partes que a gente compra pra fazer uso na nossa casa. Deixa esse pedacinho brotando. Eu deixo em cima da minha geladeira, esqueço. Quando vai chegar essa época, que é a época das chuvas, ele vai soltar na geminha... Vai desenvolver a gema, né? Na verdade. De cada uma dessas partezinhas. E vai nos avisar que está na hora de colocar na terra. Então é uma outra forma da gente produzir os nossos alimentos. Algo que a gente tenha na nossa casa. Ou fazer mudas pra doar pra vizinhança. Pra participar da nossa troca de mudas também. Verdade. Aliás, a minha mudinha de galangal que eu ganhei de você tá linda. Já tá com brotinha assim. Coisa mais... Já tá saindo a folhinha? A minha... Já? Já tá com super broto enorme. Já tá com uns 10 centímetros. Essa coisinha mais bonitinha. Ai, amor. Vocês veem, gente. A gente quer fazer troca mudas por quê? Porque a gente troca mudas entre a gente. Olha só que coisa. Exato. A gente quer... A gente, na verdade, quer o quê? A gente quer trocar mudas. É, a gente quer que mais gente troque mudas. E a gente quer ter acesso a mais mudinhas também. Sim. Né? Então, e-semente, a gente tem muito interesse. Muito. Mais alguma coisa de semente, Gabi? Que eu esqueci de falar. Ah, o que eu acho legal, né? A gente nunca desistir. A semente é mais desafiadora. Mas eu acho que é também uma satisfação enorme a gente semear depois... Aquilo... Esse daqui foi que eu colhi na... Eu colhi na praia, em São Sebastião. Sementinhas de cosmos. De cosmos daquela... Laranja, pra gente fazer tingimento, né? Que usa flor. Então, é legal a gente falar. Nossa, eu colhi num lugar aquela semente. Eu comprei em tal lugar a semente. E agora eu tenho essa planta enorme, né? Então, não desista das sementeiras, por mais desafiador que seja. E também, ande nas ruas e não pegue só pedaços das plantas de estaca. Pegue também sementes. Quando começou essa onda punk, né? Das plantas alimentistas não convencionais. Todo mundo sentiu a necessidade. Nossa, eu vou colher nas ruas, né? E a gente não sabe se aquele sol tá contaminado, se passou... Se tem borracha, né? Existe um estudo que as plantas das nossas cidades, de ambientes urbanos, estão cheias de asfalto grudado nela. Então, o que você pode fazer? Você vai lá, em vez de você pegar a planta pra consumir, você vai lá. Se ela estiver em formação de semente, se ela formar semente, porque algumas não formam com tanta facilidade, você vai lá, colhe e vai ter uma diversidade muito... Uma quantidade muito grande na sua casa. Exatamente. Dá pra fazer um estoque. Eu sou apaixonada por sementes, assim. Ah, eu também. É, gente, é muito legal a gente pensar nisso, porque olha só a abundância, né? A Gabi tava mostrando ali uma sementinha, uma sementinha de cosmos. Mas o cosmos, assim como a tagete, que é essa que tá aqui, faz uma capsulinha, assim, de semente. Você olha e fala, ah, legal, uma cápsula de semente. Vai ter algumas sementes. Eu já contei, tá? Cada cápsula dessa tem cerca de 100 sementes, porque cada fiapinho desse é uma semente. É uma promessa de uma planta nova, inteirinha, né? Então, olha só, vou pôr na minha mão todas as sementes que saíram dessa capsulinha pra vocês verem como é incrível. Isso foi uma florzinha... Única. Um pé de tagete. Uma única flor deu essa quantidade toda de sementes, que dá, pode gerar uma centena de outras plantas, né? Sabe o que eu fiz esses dias? Eu comprei uma muda de calêndula porque eu queria semente. Eu falei, ah, eu vou plantar a calêndula, ela vai dar a flor e eu não vou comprar uma pequena semente. Eu quero a semente, mas eu vou plantar. E eu plantei, agora elas estão secando e eu vou colher a semente. Então, é muito legal fechar o ciclo, né? É, então, é muito legal. É muito especial quando você cultiva a sua própria planta e tem esse fechamento e recomeço de ciclo, né? É como os feijõezinhos borboleta aqui também, que vem do meu jardim. Então, é muito especial, inclusive, você poder compartilhar isso, né? Porque você tá compartilhando as sementes de uma planta que completou o seu ciclo inteiro ali no seu jardim e se doou, gerando sementes novas, frutos novos, pra serem compartilhados aos milhares, né? E às vezes a pessoa que você deu vai levar, dependendo do tipo de planta, quase pro resto da vida. Eu tenho aqui uma figueira que uma aluna minha deu a mudinha faz uns 4, 5 anos. Pra mim, assim, é uma paixão, principalmente quando eu recebo dos alunos. Porque é isso, né? Compartilhando histórias e compartilhando paixões. Então, é mais do que a gente só ter, né? A planta. É realmente pegar a história de alguém e doar a sua história, né? Exatamente. Muito legal. Bom, falamos tudo sobre sementes? Acho que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para nós. Quem tiver perguntas, manda aqui nos comentários. Vou dar uma olhada aqui nos comentários, ver se rolou alguma pergunta enquanto a gente tava falando. Quem não mandou ainda pergunta, pode mandar que a gente vai respondendo. Se ficou com alguma dúvida. A gente falou coisa pra caramba aqui, hein? Olha, foi uma aula de reprodução de plantas. É, então dá um curso essa live aqui, hein? Dá um curso. Dá um curso. E a gente vai falar também como as pessoas podem participar, né? Exatamente. Então, vamos falar agora como é que a gente pode, como que cada pessoa vai participar do evento? É, só retomando. Então, o nosso evento é de troca de mudas, aberto. Não tem valor nenhum cobrado. Só que a gente tá limitando o número de pessoas, até pra gente conseguir que todo mundo troque, que a gente também troque com as pessoas, converse com as pessoas, converse com todo mundo. Então, a gente tá limitando o número de pessoas. Vai ser no dia 1 de outubro, das 10h ao meio-dia, né, Márcia? Das 10h ao meio-dia, exatamente. E é legal, é importante dizer que tem horário pra começar e terminar. Então, é importante, se você for se inscrever, que você chegue às 10h, né? 10h, 10h15, enfim, 10h pras 10h. Porque a ideia é que nós estejamos todos juntos no mesmo horário. Não é pras pessoas irem passando e saindo. Não é o intervalo. Senão, a gente não vai conseguir ter um volume muito grande de plantas ali pra trocar, né? Então, a ideia é que nós estejamos todos juntos no mesmo horário, no mesmo espaço, pra trocar o maior número possível de plantas, tá? E vai levar... Não precisa levar uma muda. Pode levar o que você quiser. Aquele arsenal pra você fazer trocas. Então, vai fazendo suas mudas por aí. E pra garantir a vaga, eu e a Maffei, a gente deixou um link no nosso perfil. Então, tem lá... Pode ir no da Maffei, pode ir no meu, da Verdi, que vai ter. E aí, ele direciona diretamente para um questionário. E no final desse questionário, vocês recebem o endereço. A gente não tá abrindo o endereço de primeira, porque a gente também quer que apenas as pessoas que saibam do evento, que vão se fazer o evento, vão participar, saibam o endereço pra gente ter esse controle do número de vagas também. Então, se você tem interesse, corre pra fazer a sua inscrição gratuita. Exatamente. E participar com a gente, né? E convida a família, convida os amigos, traz o cachorro, as crianças. Todo mundo é bem-vindo, né? A ideia é ser realmente uma manhã ali pra celebrar esse... Celebrar a chegada da primavera, celebrar os reencontros aí. Então, é pra ser um momento gostoso pra todo mundo, né? Então, convida todo mundo aí pra vir com a gente, trocar mudinhas, plantas bonitas e sementes. E conhecer pessoas, né? Sim. Que gostam dos mesmos conteúdos. Então, a gente sempre... Exatamente. Às vezes é só você que gosta de planta na sua casa, e aí você não tem com quem conversar sobre plantas. Vem pro nosso evento de troca de mudas, que você vai falar das suas plantas e vai trocar com as pessoas só sobre esse conteúdo. Verdade. Isso é importante, né, Gabi? Porque às vezes a gente sente um bichinho meio fora d'água, assim. É um bichinho meio fora d'água nesse mundo de plantas. Então, é legal conhecer outras pessoas que compartilham, né? Essa mesma paixão, essas experiências. Às vezes vão poder trocar experiências também de coisas, de vivências diferentes, né? Nesse universo. Então, é muito legal ter esses encontros pra gente poder criar essa rede mesmo de apaixonados aí pelas plantas, né? E poder se conectar. Oba! Então, todo mundo tá convidado. A gente espera vocês se inscrevendo, fazendo essa inscrição via formulário. Dia 1 de outubro, às 10 horas da manhã. E a gente se encontra por uma manhã... É um sábado, a gente não falou isso, é um sábado. Ah, um sábado. E se der tudo certo, vai estar um sábado de sol bem bonito. Não vai estar esse frio que você tá fazendo agora em São Paulo, né? Não, vai estar lindo. Isso. O lugar que eu já usei, a praça, é muito bonita. Então, vai ser um momento bem gostoso. É, vai mesmo. Com certeza. Oba! Tem gente dizendo que queria poder vir, mas tá em Uberlândia, em Minas. Quem sabe, né? Ah, o programa! É, o programa é pra vir, mas quem sabe também um dia a gente consegue o Fusão Troca Mudas lá em Minas, né? É. A ideia é a gente fazer sempre. Né? Vamos fazer lugares, estados, cidades diferentes. Exato. Muito bom, gente. Fechamos, Gabi? Fechamos. Oba! Ó, a Edna tá dizendo que vai estar lá e vai convidar a turma da jardinagem. Isso aí. Ah, boa, Edna, minha aluna! Claro, você é viciada. Eu quero também que vocês estejam, que vocês todos estejam. Muito bom, muito bom. Tem que virar a turma toda mesmo. É. É isso. Gabi, obrigada. Obrigada a todo mundo aqui. Obrigada por esse momento, pela parceria desse evento tão importante. Obrigada, eu que agradeço. Nossa, é uma honra estar sempre junto com você aí, que foi minha primeira professora nesse mundo das plantas aí, quando eu fiz toda a minha transição de carreira. Foi quem me abriu as portas pra esse universo. Então, pra mim, é uma honra estar num evento com você. Fico felicíssima. Que honra a minha também, Maffê. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite pra todo mundo. Não deixem de se inscrever. Estamos esperando vocês, dia 1º. E se tiverem dúvidas das mudas aí, manda pra gente no direct. Comenta aqui depois. Dúvidas sobre o evento também, pode escrever. Isso, exatamente. Comenta aqui nos comentários da live, que vai ficar salva também. Então, pode comentar depois, que a gente vai respondendo se ficou a dúvida. Tá bom? Beijos. Boa noite. Um beijo. Boa noite, Maffê. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Gabi. Beijo. Beijo.